Salve, bebês! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Negócio seguinte, tem gente aí querendo batalhas mais ferozes, mais agitadas. Então, o que eu fiz? Eu segui o conselho e dei uma raspada nas pontas aqui, ó. Por exemplo, o Monster Hunter tá com a ponta raspada aqui. Vai focar, celular? Aqui. A ponta tá bem raspada. Caso o B de Catraca também tá bem raspado. Só que o B de Catraca, ele é meio pesado. Não sei se vai fazer diferença essa ponta raspada, né? Mas, raspei as pontas dos Bs aí. E acredito que agora, pelo menos, o Monster Hunter vai ficar mais agressivo. Então, a gente vai ter uma batalha um pouquinho melhor, tá? Bora, vamos fazer. Vamos ver se essa Catraca vai aguentar as investidas no Monster Hunter. Bora lá. Só vamos. Não tem muito mais o que fazer. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tá aí. Vamos colocar. Monster Hunter. Olha só como tá mais agressivo o Monster Hunter. Olha só o que eu falei pra vocês. B de Catraca, cara. Ela é muito pesada. Não tá indo. Mesmo com a ponta mais raspada, tá paradona. No fim das contas, o Monster Hunter tá aí correndo igual louca pra lá e pra cá. Sozinha, se for ver, né? Fica correndo em volta do B de Catraca. Mas tá começando a acertar aí. Ai, olha. Já tá uma batalha um pouco diferente. Não tá lá essas coisas. Mas já tá diferente do que tava antes, né? O Monster Hunter agora pega um pouco de embalo. Aproveita a pancada do B de Catraca. Pega embalo. E desce uma porrada. E parece que tá sendo efetivo contra o B de Catraca. O B de Catraca está perdendo o giro. Está cambaleando. Ó, meu Deus. O B de Catraca vai começar a perder. Agora que o Monster... Ó, esse golpezinho por baixo aí da Monster Hunter, hein? Rapaz. O Monster Hunter deu uma despertinha aí. Passou por baixo do B de Catraca. O B de Catraca perdeu o giro. Lembrando que eu ainda não estou conseguindo rodar o B de Catraca com toda a potência dele, tá? Porque a linha ainda não é lá essas coisas. Eu preciso arranjar a linha nova. Então, eu estou aceitando sugestões de linhas aí. Eu pretendo comprar a linha de pipa. Para ver se eu consigo tirar todo o potencial do B de Catraca. Por enquanto, as batalhas são assim. Vamos lá. Vamos lá. Mais um round aqui. Eu vou começar com a Monster Hunter dessa vez. Porque, sei lá. Eu não sei se tem mais giro. Mas, enfim, né? 3, 2, 1... Eu acho que não. Mas, agora colocamos o B de Catraca. A linha até quebrou aqui, ó. Falei pra vocês. A minha linha não tá muito boa. A hora que eu levantar o B, vocês vão ver o pedaço da linha que ficou lá. Mas, vamos lá. O B do Catraca... Nossa Senhora! O B do Catraca é que ele ainda dá umas porradas, assim, bem forte. Monster Hunter tá fazendo aquela tática de novo. Chega longe. Ah! Dessa vez, Monster Hunter não conseguiu aproveitar. Nossa, está apanhando depois de caída já. Coitado, Monster Hunter. Não conseguiu fazer a estratégia de pegar embalo de longe e acertar. Quer dizer, até conseguiu, né? Mas, não fez muito efeito aí no B de Catraca. O B de Catraca não se deixou abalar. Não deixou o Monster Hunter passar por baixo, como fez no outro round. E levou esse. Um a um. Vou mostrar pra vocês o que eu falei, ó. A linha quebrou. Simplesmente quebrou e ficou no B. Vamos lá. Tá um a um. Tudo empatado. Vamos pro próximo round. Começando com o Monster Hunter de novo. 3, 2, 1. Let's rip! E agora colocamos o B de Catraca. Tomara que a linha não quebre. Não quebrou, aparentemente. E tá aí os dois Bs. A linha de Catraca tá se movimentando um pouquinho mais agora, né? Inclusive, tá tomando... Ai, Monster Hunter. Calma. Tá tomando umas pancadas da Monster Hunter que tá fazendo ele se mexer. Tô surpreso com isso. Nossa senhora. Mas a Monster Hunter é mandada pra longe. Se não tivesse a parede na arena, eu acho que já tinha ido... Ai. Foi pro Brasil. Cara, é complicado contra o B de Catraca. A Monster Hunter tem que fazer muita estratégia, como fez no primeiro round. Conseguiu ganhar um round, mas não tá conseguindo fazer mais nada depois daquilo. Vamos pra próxima aí. Tá 2x1 pro B de Catraca. Vamos ver o que vai acontecer no próximo round. Pode ser o último aí dessa batalha. Vamos lá. O quarto round agora, né? Que eu me lembre. 3, 2, 1. Let's rip! Aí o B de Catraca sem estourar a linha e entra... Monster Hunter super agressivo andando pra lá e pra cá. Tá tentando fazer o quê, Monster Hunter, hein? Passa pertinho do B de Catraca, mas não encosta. Agora tá fazendo a mesma estratégia do primeiro round. Começou a encostar. Começou as pancadas que mandaram pra longe. Vamos ver se ela aproveita bem agora pra fazer que nem no primeiro round. Ai, já teria saído da arena. Essas paredes, os caras salvam cada batalha. Vamos lá, ó. Monster Hunter agora tá fazendo um bom proveito aí. Será que vai ficar tudo 2x2? Ganhou. Monster Hunter ganhou mais um round. Tá sendo mais ou menos assim. Quem eu lanço primeiro perde o round, né? A Monster Hunter pelo menos tá conseguindo bastante giro. Apesar de tá com uma ponta agressiva. Vamos ver, eu vou mandar a Monster Hunter primeiro agora de novo no último round. Tá tudo empatado. Vale nada mesmo essas batalhas. É só pra gente se divertir. Vamos ver o que que vira. Último round aqui. Quem ganhar, ganhou. 3, 2, 1. Let's go. Tá aí o Monster Hunter primeiro. E entra o B de Catraca. Já entrou? Já acabou o Monster Hunter dando pancada. O Monster Hunter não tá feliz. Tá dando umas pancadas aí. Nossa senhora, o B de Catraca também não tá feliz, né? É, realmente. Agora que eu lancei a Monster Hunter primeiro, parece que ela tá meio que desvantagem. É estranho, né? Se eu fazer o lançamento, eu precisava dar um jeito de fazer o lançamento ao mesmo tempo. Só que o B de Catraca é tão pesado pra fazer isso. Vamos lá. O Monster Hunter tá aguentando. E eu acredito que tem mais a ver, sabe com o quê? Com a ponta agressiva. O B de Catraca, eu acho que ele se dá mais se a gente fizer de resistência mesmo. De giro. Ao invés de fazer ele agressivo. Mas tá aí, tá acabando. Acabou. Não teve umas pancadas tão agressivas dessa vez. Mesmo assim, Monster Hunter foi pro chão. Realmente ficou nessa assim. Quem é lançado primeiro perde. Eu vou ter que dar um jeito de dar uma ajeitada nisso aí, né? Mas é isso. Pra esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda pra caramba. Compartilha com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. E se essa é a primeira vez que você tá vendo o vídeo aqui, se inscreve e ative o sininho. É de graça. Tá tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta. E tá tendo uns shorts aí pro meio, de vez em quando, entre uns vídeos e outros. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. E aquele abraço, fui!